Sente-se, por favor. Eu tenho boas novidades pra senhora. Eu não lhe pedi pra vir aqui pra tratar de trabalho. O meu assunto com você é outro. Muito doloroso pra mim. E eu acredito que muito difícil pra você. Eu só vou lhe dizer um nome. Joyce. O que que você tem a me dizer sobre ela? Joyce? Eu não tô sabendo de nada não, dona Silvana. O que que eu deveria saber? Caio, eu vou fazer de conta que você não falou nada e perguntar outra vez. Joyce. O que que você tem a ver com esta moça? Bem, dona Silvana, eu falei pra senhora dessa menina. Eu contei lá no restaurante, lembra? A gente teve um namoro. Coisa boba, como todo mundo tem. Só que já acabou. A gente não se fala mais. Quer dizer, nunca se falou. Nem se viu mais. A não ser aquele dia que ela tava lá com a Bianca. Caio, se você estiver mentindo, eu vou ficar com raiva de você. E eu não desejo isso. Nem quero ter pena. Eu quero que você seja sincero. Pra quem sabe poder ajudá-lo. Facilite as coisas então. Eu vou tentar refrescar a sua memória. Você teve com essa mocinha mais do que um simples namoro? Me conte a verdade. O que é que foram inventar pra senhora, dona Silvana? Você não me respondeu. Tem muita gente com raiva de mim. Com inveja. E gente com inveja inventa qualquer coisa. Qualquer mentira só pra prejudicar o outro. Essa menina está grávida. Tá. Você não sabia? Não. Não sabia. Não sabia? E não tem nada a ver com essa gravidez? Claro que não, dona Silvana. Eu não tô dizendo. Tô armando uma intriga. Isso é inveja. É só pra me prejudicar, dona Silvana. Eu não tô dizendo. Agora vão inventar. Vão me acusar disso também. Não dá pra acreditar, dona Silvana. Eu trabalho. Dia e noite. A senhora mesmo sabe que eu trabalho demais. Até o meu curso de inglês tá sendo prejudicado. Porque eu vivo enfiado o dia todo lá na agência. Agora vem alguém e inventa uma coisa dessas. Quem foi que te falou? Quem falou isso pra senhora? Ah, já sei. Já sei quem foi que te falou isso, claro. Foi a Bianca, não foi? É porque ela tem raiva de mim, dona Silvana. Ela é amiga da senhora, da sua família. Mas tem que me prestar contas. Eu controlo. Eu não deixo ela ficar lá na lanchonete. Dando mole pra rapaziada toda. Entendeu? Só pode ter sido ela. Outro dia mesmo eu dei uma bronca. Dei uma bronca na Bianca. Mas olha, dona Silvana. Por favor. Não vai atrás da Bianca. Ela é amiga da senhora, da sua família. Mas ela tem que me obedecer. Me respeitá-la na agência. A Bianca não tem nada a ver com isso. Então quem foi? A Marianinha é quem? Não importa como eu soube quem me contou, mas se é verdade ou se é mentira. Tá, tá. Essa menina pode até estar grávida. Mas e daí? O que é que eu tenho com isso? Ela não está grávida de você? Não. Não? Não. E você sabe... De quem? Não, eu... Porque eu haveria de saber, dona Silvana. Eu não sei. Você sabe como é que essas meninas hoje em dia são? Namoram com um amanhã, com outro depois da manhã. Eu não sei. Caio. Olha pra mim. Sem piscar. Caio. Olha pra mim. E agora me responde. Você não tem nada a ver com essa gravidez? Eu não tenho nada a ver com essa gravidez. Então nós vamos na casa dessa moça pra desfazer essa intriga indecente que fizeram contra você. Eu quero falar com o pai e a mãe dessa menina junto com você. Peraí, dona Silvana. Eu tenho direito de saber o que está acontecendo. Por que desse interrogatório todo? Senti. Senti qualquer coisa assim. Ai, eu não te falei, mãe. Aqui. Ai, mas já estamos nessa fase. Já estou sentindo ele há muito tempo. Antes mesmo do Daniel falar que era possível, né, mãe? É, é sim. Eu sempre duvidei. Falava que é isso já. Isso é seda ainda. Não é igual pra todo mundo. Eu só fui sentir o Dudu com os seis meses. Agora chute mesmo assim de todo mundo. Veja. Só uns sete meses e meio, oito. Não, mas eu sinto, gente. Eu juro que eu sinto. Não é uma coisa assim forte. Mas eu sinto ele, sabe, assim, se acomodando, sabe, se esticando, assim, como se quisesse encontrar o seu espaço. Eu não queria que o Caio estragasse a vida dele. Mas ninguém está pensando em estragar a vida do Caio, Dalva. Não se trata disso. Como não? Se o Caio se casa assim novinho, que futuro ele vai ter? O quê? Mas eu não estou pensando em obrigar o Caio a se casar. E não acredito que a mãe da Joyce também queira isso. Se o Caio se casasse obrigada, ele não seria feliz. Não faria a Joyce feliz e muito menos ao filho deles. Mas reconhecer este filho é fundamental. Não vai ficar só nisso. A senhora vai ver. O pai da Joyce é um homem estourado. Ele já ameaçou até matar o Caio. Vai acabar acontecendo uma desgraça. Pois, muito bem, Dalva. Você sempre diz que eu sou como a segunda mãe do Caio. Já que você não quer tomar uma atitude, então eu vou falar com a Helena no seu lugar. A senhora... É, Caio. Eu. Já que sou eu que pago as suas contas, que financio os seus estudos, que te dei um emprego lá na agência, não é, Dalva? Me responsabilizei pela sua formação esses anos todos. Eu acho que eu tenho o direito de interferir também nesse caso. Mais do que isso. Eu tenho obrigação de procurar consertar o mal que você fez. E eu vou procurar os pais da Joyce e dizer que eu estou solidária com eles. E que não vou descansar enquanto eu não conseguir convencer você a registrar essa criança. A senhora está certa, Dona Silvana. E mesmo que minha mãe não concorde, eu já tomei minha decisão. Quando minha filha nascer, porque é a menina, Dona Silvana, eu vou dar o meu nome pra ela. Obrigado, filho. Você deu uma grande alegria pro seu pai. Eu também estou muito feliz, Caio. Você me tirou um peso enorme das costas. Foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. E você vai ver que ela só vai lhe trazer benefícios. Eu também já me sinto aliviada. Eu e a Joyce nos encontramos outro dia. Ela ficou falando na menina. A gente até pensou no nome pra ela. Eu não quero que a minha filha fique sem o nome do pai. Se é que é sua filha mesmo, né, Caio? Não vai fazer papel de trouxa. Eu nunca tive dúvida que essa criança fosse minha. Vamos, Dalva. Se alegre conosco. Desanuvi a cara, anda. O seu filho tomou a decisão certa. Ele provou que tem juízo e que tem caráter. Você devia estar orgulhosa dele. Reconhecer um erro não é nada fácil. Vamos. Você não quer ir conversar com a Helena junto comigo? A senhora me desculpe. Mas isso eu não faço, não. A Helena quase me escorraçou da casa dela no dia que eu fui lá. Tá bem, Dalva. Então eu vou sozinha conversar com a Helena. Tudo bem. Olha... Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza de quando ela souber do que se trata, ela vai ficar feliz também. Mas vai dar tudo certo. Você vai ver que um dia é capaz de nós estarmos as duas aqui nessa sala brigando pra ver quem é que vai embalar a nossa netinha nos braços. Vamos. Seu Pedrosa, e desculpe, isso aqui tá parecendo mais a gruta do Ali Babá e os seus quarenta ladrões. É, quase isso mesmo, Dona Zuleiro. O elemento que pegamos em Minas Gerais é peixe grande. Desmantelamos uma quadrilha inteira. Vocês estão de parabéns, ô Pedrosa. Quanta coisa linda, Azul. Dava pra abrir uma loja das mais variadas. Bom, e como é que nós vamos achar as minhas coisas no meio de tudo isso aqui? A senhora pode procurar com toda a calma. Nós não tivemos tempo ainda de fazer um levantamento de tudo que resgatamos, né? Su, olha pra essa preciosidade. Isso aqui já passou pelas minhas mãos. É verdade? É, há uns três meses atrás. E eu vendi por uma pequena fortuna pra uma emergente da Barra da Tijuca. Ah, pelo menos. Devia ser uma emergente de bom gosto, né? Eu me senti muito magoada com o que aconteceu. Eu me senti explorada, enganada. E eu criei esse menino como se fosse meu filho. Eu dei a ele o que teria dado ao meu próprio filho se ele tivesse vingado. E não estou arrependida. Agora, quando eu soube o que tinha acontecido com a sua menina, que eu conheci outro dia com a Bianca lá no restaurante, e que eu achei um amor de criatura, aí o sangue me subiu a cabeça. Eu posso imaginar. Tudo isso me deixou doente também. A diferença é que eu sei desde o início. Já sofri, já me debati muito, e agora já estou até curtindo a ideia de ser avó. Mas até bem pouco tempo atrás, eu chegava a acordar durante a noite com dor aqui na nuca, de tanto ficar assim pensando nesse assunto. Aí eu descarreguei tudo em cima dele e em cima da mãe dele. O pai não, que é um homem assim, que conhece o seu lugar. E foi a minha sorte, porque senão eu acho que eu tinha morrido do coração. Deus me livre. Agora, o Caio não é mau menino, Helena. O problema ali, e hoje eu pude sentir muito bem, é a mãe dele, a Dalva. Vai me desculpar, mas eu nunca gostei do Caio. Vim aqui, passava o dia jogado no sofá, às vezes na cama da minha filha, os dois socados lá no quarto ouvindo som. Eu implicava, eu brigava, eu punha pra fora mesmo. Mas sabe como é o trabalho? Meu trabalho não tem hora, eu sou corretora autônoma, eu vendo apartamentos. Eu me defendo como dá que a situação tá difícil pra todo mundo, né? Então eu não podia ficar controlando o tempo todo, eu tinha que confiar neles. Deu no que deu. Eu entendo o seu sofrimento. Outra coisa que me tirava do sério é que ele sempre foi totalmente desinteressado dos estudos. Aliás, os dois, viu? É uma tristeza que eu tenho essa. Quis tanto estudar, eu quis tanto terminar uma faculdade e não pude porque me casei. Não me casei, mas morei anos com o pai da Joyce e ele implicava, não queria. E a idiota aqui acabou parando de estudar. Agora, a Joyce, podendo, tendo todas as condições favoráveis, não gosta, não se interessa, pode uma coisa dessas? Ai, que pecado. E eu também pensei que o Caio gostasse. Olha o que você tá me dizendo, é uma surpresa pra mim. Na noite, ela apareceu aqui toda machucada. Inclusive no rosto, dizendo que ele tinha jogado ela do jipe. Ele jogou ela do jipe? E atirou, empurrou, eu não sei o que. Eu sei que ela caiu e se machucou. Aí eu apertei de um lado, apertei do outro e ela acabou me contando que tava grávida e que ele queria que ela tirasse, mas que ela não queria e chorava e me perguntava o que eu achava. Claro que eu falei que tudo bem, que ela devia ter se quisesse, mas que ia ser uma barra pesadíssima pra ela segurar. E aí a coisa evoluiu, o pai acabou sabendo não sei como, cortou relações com ela, cortou relações comigo, queria matar o Caio, chegou a pegar revólver. Olha, se não fosse você que estivesse me contando isso tudo, eu juro que eu não acreditava. O Caio, aquele menino doce, tímido, que mal levanta os olhos pra gente quando fala. Sonso, Silvana. Sonso. Sabe aquele ditado, se finge morto pra comer o coveiro? Pois é, o Caio é assim. Eu entendo. Eu sinto muito. Mas essa é a minha opinião sobre ele e eu acho que eu não tô enganada. Você não deu nada pra ela ainda. É, eu preciso comprar. Eu tava pensando... Olha, Caio, não precisa ser nada assim muito caro, tá? Sei lá, você pode comprar uma bobagemzinha qualquer, pode ser um chocalho, um babador. Pode ser uma chupeta? Sabe o que é? Eu não queria muito que ela usasse chupeta. Não acho muito legal, mas se você der, tudo bem, ela usa. Eu vou te mostrar uma coisa. Você não vai dar risada, hein? O que que é? Olha pra lá. Olha pra lá! Só olha quando eu mandar, hein? Pronto, pode olhar. Eu vou te dizer e conversar com uma canção. Que malquice é essa, Joyce? Quando eu estiver bem gordona. Olha só. Vai me achar muito feia quando eu estiver assim com esse barrigão? Não. Minha mãe diz que tem homem que foge da mulher quando ela tá grávida. Foge como? Assim, fica sem querer chegar perto, sem querer fazer amor. Acho que com medo de prejudicar o bebê, de machucar. Ela também não sabe muito bem o porquê, mas ela diz que é super comum. E também quando nasce, diz que acontece a mesma coisa. O homem se retrai, fica sem querer chegar perto. Principalmente se eu nasce mulher, menina. Ela conta que depois que eu nasci, meu pai ficou seis meses sem chegar perto dela. Nem beijo na boca dá. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Que você queira... Que você aceite a nossa filha. Eu acho que você tá sendo sincero. Que você tá sendo verdadeiro. Mas se você tiver alguma dúvida, Caio, fala comigo. Não faça nada pra agradar a dona Silvana, pra me agradar. Olha, eu juro pela felicidade da nossa filha. Eu não vou criticar você. Eu não vou ficar zangada com você. E eu posso dizer pra todo mundo, pra minha mãe, pra dona Silvana, que você quis e eu é que não aceitei. Entende? Não se cobra amor, principalmente de pai e de mãe. Eu não quero você forçado, eu não quero você obrigado. Eu tô sendo sincero, Joyce. E eu nem quero você pra mim. Só pra ela. Eu te amei muito, Caio. Eu achei que sem você eu ia morrer. Foi bom eu ter ficado grávida, porque assim eu tenho a minha filha pra cuidar. Eu acho que sem ela eu teria morrido mesmo. Você entendeu direitinho? Claro. Mas eu não tô forçando nada. Você não me ama mais? Falou que me amou muito? Cansei de amar e não ser amada. Eu nunca falei que não te amava. Não precisa falar, a gente sente. Eu acho que é mais fácil fingir ódio do que amor. Depois também, depois desse rolo todo que deu, você pode tá... Não me enganando. Mas sim enganando, Caio. Pode tá confundindo nós duas dentro do seu coração. A nossa filha e eu. E eu não quero você pra mim. Mas eu aceito tudo pra nossa filha. E mesmo que você não viesse aqui hoje... Mesmo que você não aparecesse nunca mais... Mesmo que você não quisesse assumir essa filha... Ela seria sua pra sempre, Caio. Como eu. Te amo tanto, cada vez mais vou te amar. É impossível, travessou em teu lugar. Gente, essa cidade, o Rio de Janeiro, é uma loucura. Não é mais do que era antes. Uma mulher sai simplesmente pra abastecer o seu carro... E não pode sair tranquila sem correr mais risco de vida. Escuta aqui, moço. Vem cá. Se posto aqui não tem segurança não, tô sendo importunada pra essa senhora aí ó. Senhoras, por favor, o que que tá acontecendo aqui? Seguinte, eu tava aqui quietinha no meu cantinho. De repente essas duas aí começaram a me agredir. Essa maluca aqui parou o carro de um jeito que não dá pra ninguém passar. Quer dizer, não dá pra nem abastecer. E tá fazendo de propósito, pra provocar a gente. Pergunte pro seu frentista, é verdade ou não é? O Alfredo, o que é que houve aqui? Eu não sei de nada não, senhor Cullano, eu tava atendendo um moço aqui. O senhor não é autoridade aqui? Eu sei, minha senhora. Então o senhor tem que fazê-la tirar o carro dela daqui. Não tiro, pronto. Quero ver quem vai me obrigar a tirar esse carro. Por favor, minha senhora, vamos conversar. Conversar o quê? Com essa mulher aí não tem conversa não, tem que ser na marra mesmo. Se o senhor não vai fazer nada, quem vai tirá-la daqui sou eu! Tá vendo? O senhor viu só como essa mulher é descontrolada? Eu acho que devia haver uma lei que proibisse mulheres em estado de menopausa de circularem por aí pela cidade. É escândalo que você tá querendo, né, Paula? Pois é escândalo que você vai ter, tá? Vai pra ler esse carro agora, vai! Tire ele da minha frente! Mas vou passar por cima de você, sua bruxa! Aliás, era o que eu devia ter feito desde que você roubou meu marido. Calma essa boca! Você tá com vergonha, é? Pois é isso mesmo, entendeu? Essa mulher aqui que se diz uma mãe de família, uma senhora, que vai ser a fó, é uma destruidora de larga, que roubou meu marido e agora tá brava porque ele voltou pra mim, é isso? Quem vai enfiar a mão na sua cara sou eu! Quem vai enfiar a mão na sua cara? Quem vai enfiar a mão na sua cara? Quem vai enfiar a mão na sua cara? Quem vai prejudicar o bebê? Deixa que eu resolvo isso! Entra nesse carro agora! Entra aí agora e tira isso da minha frente! Me solta! Senão eu vou chamar a polícia! Chama! Chama a polícia sim! Grita por socorro! Eu quero mesmo que a polícia venha, entendeu? Gente como você tinha que estar atrás das grades, entendeu? Olha, entra aqui! Já! E larga! Senão eu vou espanar a tua cara! Eu botei você, mãe! Ela vai bater? Ela vai apanhar, entendeu? Eu quebro esse narizinho empinado dela em dois tempos! Entra aqui! Agora! Ah! Ah! Pretina! Ah! Você vai viver comigo! Ah! Me pego! Ah! Entra aqui agora! Entra aqui! Ai, avó! Nem acredito que você está aqui! Finalmente, veio conhecer a agência! Mas eu não disse que um dia eu vinha! Então, um dia chegou! E aí, gostou do shopping? Muita confusão, né? Que confusão? Nada. Eu gosto de ver as pessoas se distraindo. Se as minhas pernas me permitissem, eu... Eu ia ficar um tempo aqui vendo essas vitrines. Porque no meu tempo não tinha nada que se parecesse com isso aqui. Nós íamos fazer compras na cidade, na rua do Ovidouco. Os vestidos vinham de Paris, os sapatos também, sabe? Mas até que aquilo era um bom pretexto que era pra gente olhar os rapazes e os rapazes verem as moças. Ah, bom, mas hoje em dia no fundo não é muito diferente, não. O pessoal mais novo vem pro shopping mesmo é pra paquerar. A diferença é que a mãe venha junto e ficava de olho, né? Porque uma moça direita não saía sozinha. E a vigilância era tanta que eu não sei como é que a gente conseguia namorar e casar. Eu não sei. Pô, eu tô falando aqui, feito uma matraca e se daqui a pouco você não vai poder trabalhar. Imagina, a gente tá dando um tempo. Marininha foi até fazer um lanche. Se me derem uma oportunidade, olha, eu garanto ao senhor que eu não vou decepcionar, viu? Aliás, eu estive olhando o seu novo lançamento e eu fiquei muito bem impressionado. Puxa, apresentação muito atraente. Um conteúdo é uma coisa muito abrangente, mas foi condensado de uma maneira que facilita e estimula a pesquisa. Eu, pessoalmente, compraria sem pestanejar essa coleção pra minha filha. É muito bom a gente poder vender um produto no qual a gente realmente acredite. Tudo bem, senhor Xavier. Eu considero o senhor um excelente candidato. Quando tivermos uma definição, nós entramos em contato, certo? Muito obrigado e tenha um bom dia, sim? Obrigado. Alguém me ajude, gente, pelo amor de Deus! Eu não posso seguir. Mãe, para! Chega! Eu ainda te pego, sua bruxa! Vem, vem, que eu vou estar esperando uma paga nos dentes. Facilita, minha senhora, facilita. Entra no carro. Chega! A gente já percebeu que vocês são pessoas legais. Agora entre, vai embora, por favor. Era só o que eu queria desde o início. Se você quiser, eu levo o seu carro um pouco pra frente. Não precisa, me solta! Eu vou embora, eu não quero mais ver essa mulher, nunca mais! Mãe, vamos embora. Chega, já acabou. Pronto, ela vai tirar o carro dela. Agora a senhora entra no seu. Pronto, encerra isso de uma vez por todas. Vamos lá. Olha aqui, ô Helena! De você me paga, viu? Só perua! Vai, se cadar! Passa por cima, seu imbecil! Você não tá vendo que tem um carro na minha frente? Vai pro tanque, dona Maria! Vai você! E leva sua mãe junto. Aposto que eu dirijo muito melhor que você. Afasta um pouco que dá pra eu passar. Ah, não, de novo não. Ah, de novo não. Eu aposto! Foi a Helena que mandou você aqui pra me encher a paciência, não foi? A mulher jogou o carro em cima do meu, não tive culpa. Será que ela morreu? Não, ela tá se mexendo, não tá vendo? Moça, você tá bem? Olha aí, ela tá machucada. Acho melhor tirar ela daqui. Claro! Se não tivesse descido, tinha se arrebentado toda. Moça, tá ouvindo? Você tá sentindo dor aonde, hein? Isso dói tudo. Ai, dói meu pé! Vai ver que ela quebrou o pé. É melhor chamar ambulância. Numa hora dessa não aparece um guarda. Não, fica quietinho que nós já vamos chamar ambulância. Não, pelo amor de Deus, moça, eu não quero ambulância não. Eu quero ir pra minha casa, olha, eu vou pra casa. Ai, meu pé! Acho melhor colocar ela no carro e levar logo pro hospital. Uma furada, cara. Isso pode dar modo de cabeça. Se ela empacota no teu carro. Então é melhor esperar o guarda, hein? Ela não tá tão ruim assim, não, gente. Anda! Gente, eu tô sangrando, moça. Mas eu tenho que me ajudar, pelo amor de Deus, gente. Eu tô sangrando. Alguém me ajuda! Vocês não vão fazer nada, não, é? Mas que bando de covardes! Anda! Me ajuda a colocar você no meu carro. Anda, gente! Pelo amor de Deus, gente! A senhora me assinou uma garota, hein? Era melhor que ter uma ambulância. Isso é problema meu. A moça tá sofrendo, não tá vendo? Sai, gente! Sai da prima, amor! Peraí, o meu prejuízo. Quem vai pagar? O quê? O guarda! Não tá vendo que a moça tá sofrendo? Aguenta firme, viu? Pronto, socorro. Você liga pra minha mãe, por favor? É claro. Avisa a minha mãe! Avisa a minha mãe! Eu aviso a quem você quiser, amor. O quê? A dona Paula ainda não chegou, Elisete? Sei. Não, tudo bem. Não, você faz o seguinte. Assim que ela chegar, você diz a ela pra me ligar, por favor. Aqui na clínica, ela sabe. Tá, obrigada. Paulinha ainda não chegou em casa, você acredita? Não, mas deve ser o trânsito. Sua, essa hora, essa zona toda ficou um inferno. Ah, ela saiu daqui muito nervosa. Eu já fico preocupada com o que essa menina pode fazer. Eu conversei bastante com ela. Quando ela foi embora, ela já foi muito mais calma. Vai ver, ela resolveu seguir o meu conselho, foi pra casa fazer uma sauna e dar uma relaxada. Eu espero. Ô, Yara, você acha que aquela mulherzinha, aquela Helena, ainda tá por aí? Elas devem estar terminando a consulta com o Daniel agora. Sujeitinha desaforada, não? Imagine que eu cheguei a dizer pra Paulinha que essa mulher devia ser uma ilha de tranquilidade na vida do Carlos. Mas nessa altura eu acho que o Carlos já percebeu o quanto ele se enganou com a Helena, né? Aliás, o que é muito bom pra Paula. A minha filha, pelo menos, nunca fingiu pra ele ser uma coisa que ela não é. E ultimamente a Paulinha tava se comportando como uma lady, né? Uzu, olha só, acho que não tem problema nenhum com o seu micro, não. Você deve ter apertado alguma tecla errada, vamos ver. Eu não apertei tecla errada coisa nenhuma. De jeito, é essa coisa aí que de vez em quando tem ataques de rebeldia. Principalmente comigo, viu? É pessoal isso. Até que foi engraçado, né? Essa clínica ficou parecendo aquelas peças de Voderville onde as pessoas não podem se encontrar. Leva a Paula pra lá, carrega a Helena pra cá. Graças a Deus, as duas não se cruzaram. Sheila, eu não tenho o seu senso de humor, não vejo graça nenhuma nisso. Quando eu imagino as duas se estapeando no meio da rua, eu sinto desgosto. É, eu sei. E logo você, que é uma pessoa tão discreta, tão elegante, de repente fica sabendo que tá sendo disputada aos tapas. E é em público. Olha, a Paula a gente nem se admira, né? Mas a Helena... Ô, Carlos, ela deve gostar muito de você. Você não teria entrado nesse jogo da Paula? Não, não, não. Eu já desisti de tentar entender os sentimentos da Helena por mim há muito tempo. Tentei conversar com ela há pouco aí, você viu, é impossível. Ela me culpa pelo comportamento da Paula, não quer nem ouvir meus argumentos. Ô, meu amigo, ela tá muito nervosa, né? É, é natural, você tenta compreender, poxa. Mas ninguém pode deixar de dizer que eu não seja tolerante. Aliás, esse é o meu defeito mais grave, segundo a própria Helena. É, as mulheres são muito complicadas mesmo, né?